Música O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Fernando Dini e o vereador Vanderlei Diogo representaram o Legislativo na final da terceira edição do concurso Canta Servidor. O cantor sorocabano Renan Valente, que participou do The Voice Brasil 2018, fez a abertura do evento. O servidor merece nosso apoio, nosso carinho, portanto quero parabenizar todos os servidores e já aproveitando, né, desejar a cada um deles que Deus continue a abençoar na vida de cada um deles e parabéns àqueles que, o finalista, semifinal, aqueles que participaram e não conseguiram chegar, mas a gratidão nossa é a mesma daquele que vai ser o primeiro e o segundo lugar. Então, a todos os servidores, o nosso agradecimento, a nossa gratidão e parabéns a todos. Música Dez servidores subiram ao palco do Teatro Municipal Teutônio Vilela. Juliano Ventura, representante da Câmara Municipal e finalista pela terceira vez consecutiva, falou sobre a emoção de participar do concurso. Para mim é muito gratificante estar aqui, né, pela terceira vez, conhecendo muitas pessoas, muitos outros talentos do servidor público sorocabano e, assim, esse ano o nível está muito alto, então me sinto muito privilegiado de estar na final, né, com pessoas tão talentosas e tão competentes, né. Espero que o melhor vença e que todos se divirtam hoje, uma noite maravilhosa. Nessa terceira edição nós temos dez finalistas, né, é um evento que faz parte da semana de comemoração ao Dia do Servidor, que é dia 28 de outubro, e é um evento cultural, um evento festivo de confraternização, onde a gente evidencia os talentos pré-existentes, então é muito importante nós estarmos nesse evento. Vários estilos de música fizeram parte do repertório escolhido pelos participantes dessa edição. Vários estilos de música Em primeiro lugar ficou a servidora Suelen Gomes, que participou pela primeira vez do concurso cantando uma música gospel. Cantando um pop internacional, o funcionário da Câmara Municipal Juliano Ventura ficou em segundo lugar. E o servidor Rafael Camargo, da Secretaria de Segurança e Defesa Civil, ficou em terceiro lugar. Música Fernando Dini falou sobre a importância de eventos que buscam valorizar os servidores. Realmente a Câmara Municipal não pode ficar fora dos grandes eventos que tem a cidade, principalmente aqueles que valorizam o funcionário público. Nós estamos aí no mês de grandes alegrias, onde o funcionário público está em evidência pelo seu dia, mas nós na Câmara, nos últimos anos, a gente vem cada vez mais valorizando o servidor através do nosso trabalho, e hoje através do canto a servidor. Então, juntamente com o vereador Vanderlei Diogo, estamos aqui prestigiando, temos um finalista aqui da Câmara Municipal, e a gente está aqui torcendo para que esses servidores, eles sejam não só reconhecidos aqui, mas todos os dias e estaremos trabalhando para que isso aconteça. Música 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 Música